Muita estratégia, um jogo muito estratégico, sobretudo na primeira parte de ambos os lados, muito encaixe, ainda com intensidade, mas sem muita baliza, muito encaixe, sem conseguir em grandes espaços. Dividia isto em três momentos estratégicos da sua parte. O primeiro, este equilíbrio estratégico, diria eu. O segundo momento, a estratégia que trouxe do balneário para a segunda parte, que era tentar encontrar os espaços para bloquear imediatamente o jogo, e depois o terceiro momento estratégico, que é, em vez de desequilibrar, é equilibrar a equipa, dar bola ao adversário para se poderem organizar. Sim, não vou pelos três momentos, vou por os dois. Uma primeira parte muito equilibrada, realmente estávamos bem no jogo, o Braga foi equilibrando, encaixámos muito, duas boas equipas, duas equipas a querer ganhar. Aqui ou ali, podíamos ter tido mais qualidade, porque facilmente conseguimos arranjar o primeiro espaço para ligar, e depois estávamos a exagerar em espaço interior, em procurar tabelas em espaços interiores. Podíamos ter acionado mais vezes a largura, provocar mais vezes a profundidade que nos faltou nessa primeira parte também. Mas sim, foi uma primeira parte bastante equilibrada, resultados do Estão em Trabalho. Ao em Trabalho corrigimos um ou outro comportamento, dentro daquilo que estávamos a fazer, para podermos ser melhores, e foi o que aconteceu desde o primeiro minuto da segunda parte. Fomos melhores, donos do jogo, quisemos ganhar, fomos mais objetivos, fomos mais proactivos um bocadinho, no sentido de segundas bolas, de estar mais ligados no jogo, quando não estamos, como é que eu vou tentar explicar, jogadores que não estão inseridos no centro do jogo, de ser mais ativos, nessa procura, a tomar decisões também, fomos mais simples e mais rápidos a tomar decisões, a não deixar chegar o Braga perto. Chegámos aos golos com naturalidade, com muita qualidade, e penso que fomos senhores do jogo na segunda parte até os últimos 10 minutos, mas não foi depois de um momento equilibrado, foi porque a malta teve um espírito enorme, um desgaste enorme durante o jogo, a malta mais cansada, normal termos baixado um bocadinho, o jogo ficou ali mais partido, em alguns momentos mesmo até a malta que entrou teve algum abafo, porque estava tão fácil de acelerar que depois provocámos demasiada transição rápida, e não era preciso, era fazer o que fizemos depois do segundo golo, controlar o jogo com bola, mas é normal, mais cansados, baixámos um bocado, mesmo assim não deixámos o Braga sequer de criar qualquer oportunidade de golo, penso eu, claro, podíamos ter aumentado ali no livro do Tiago, mais um ou outro, decisão ali no último terço, podíamos ter sido melhores, mas penso por tudo que foi a segunda parte, primeira parte equilibrada, por tudo que fomos claramente superiores na segunda parte, a vitória é completamente justa da nossa parte. Quando falava do terceiro momento estratégico era precisamente isso, era organizarem-se, não caírem na tentação de ir atrás demais, porque são três pontos preciosos, não é um jogo... Mas eu isso não olho de forma estratégica, porque é o nosso ADN, eu não preciso falar, eles sabem, estão mais cansados, não perdemos nunca a organização, o rigor, eles estiveram focados desde o início, tiveram a humildade, eu quando falo na humildade não é humildade de querer, não, eu sou melhor, não, é a humildade de querer ter a coragem para assumir o jogo, não se esconder do jogo, não ter medo de falhar, e esta equipa não se esconde, procura o jogo, quer jogar, tem prazer a jogar, e isso a minha treinadora deixa-me feliz, não vamos ganhar sempre, já disse, não vamos, foi um grande jogo, bom ambiente, deixar aqui um abraço enorme aos nossos adeptos, porque foram fantásticos durante os 90, os 97 minutos, apoiar, ouvimos-os sempre, são realmente diferenciados, nunca me vou cansar de dizer isso, é puxar o saco, é puxar o saco, tem que puxar o saco, porque são diferentes, e é para eles também esta vitória, porque sei o significado que tem para todos os vitorianos, para os nossos, por isso é dedicado a eles também nesse sentido, para mim é uma vitória só de um jogo, e pensar já no próximo. Falou aí da importância da vitória para os adeptos, é uma vitória que não aparecia aqui em Casa do Braga há sete anos, estava o Rui ainda entre o Mirandela e o Académico, ali a dar os primeiros passos enquanto treinador, a si o que é que lhe diz também esta vitória sete anos depois, poder oferecer isto aos adeptos, terem também essa alegria? A mim diz-me só uma vitória, sinceramente, não olho nem no lado positivo quando acontece isso, nem no lado negativo, é o jogo, e disputamos o jogo tal como ele é, eu olho como a vitória, lá está, tem importância maior para os adeptos, e fico feliz por isso, de resto é a importância que tem também para aquilo que é a valorização do grupo, do atleta, do jogador, dos jogadores, porque merecem fazer história, estão a continuar a fazê-la, e já não tenho adjetivos para, e vou ter exatamente o mesmo discurso quando as coisas não correrem bem, em relação àquilo que é o meu grupo, porque já não tenho adjetivos para eles, porque têm sido fantásticos. Estão a fazer história, o João Mendes já deu contributo na época passada num golo que lhe mereceu o prémio de golo do campeonato, esta época já tinha feito o golo, foi entrando aos bocadinhos, foram os primeiros 90 minutos do João, como é que se sente o jogador, porque perde o Mangas, mas também acaba por ter aqui uma qualidade. É como eu digo, o Mangas, adoro o Mangas, é um miúdo muito especial para mim, já disse isso ontem, é muito especial, e quando digo que ele é passada, é no sentido que já não faz conta, não conta, já não faz parte, e não vale a pena falar nisso por isso. É olhar para os que tenho, o Mendes tem trabalhado imenso, teve um espírito enorme para voltar da lesão, tem tido essa capacidade de perceber de entrar aos minutos, que está a tirar essas pequenas oportunidades, está com o grupo, percebe o que a equipa quer, o que a equipa pede, o que o treinador pede. A equipa também percebe o que ele quer e o que faz. Ele é um jogador diferenciado, como temos vários, e isso para mim torna-se muito mais fácil, quando eles acreditam naquilo que é a minha mensagem, naquilo que é a nossa ideia de jogo, torna-se muito mais fácil, porque depois a qualidade deles vai fazer a diferença.